Salve galera, na Global Cards você encontra Game Pass Ultimate com o melhor preço, então entra no link da descrição porque lá tem os melhores preços em jogos de Xbox, Gift Cards, tem também o nosso grupo de Whatsapp, não esquece, links aqui na descrição. E aí galera, beleza? Aqui é o Alucardo com mais um vídeo e hoje eu vou falar de Forza Horizon 6. Recentemente, há uns dias atrás, teve um rumor do lançamento de Forza Horizon 6 e que o jogo pode ser mostrado já no Showcase do Xbox agora do dia 9 de junho. Quem acompanha aqui o canal já sabe que o lançamento de Forza Horizon 6 está muito próximo, ele vai chegar ainda esse ano e agora a gente tem mais informações que afirmam que esse lançamento vai ser anunciado já no Showcase, no próximo Showcase agora, falta algumas semanas já para essa apresentação do Xbox, onde será mostrado outros jogos também além de Forza Horizon 6. Eu vou falar sobre isso e muito mais, então já deixa o like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo e vamos falar sobre o Forza Horizon 6 que está chegando ainda esse ano e por que eu tenho tanta convicção que é ainda esse ano. Até porque já se passou o tempo da janela de lançamento de Forza Horizon, a gente teve o Forza Horizon 5 em 2021, então já faz um bom tempo e já está mais que na hora da gente ter o Forza Horizon 6 para pegar o poder máximo do Xbox Series X, do Series S também, trazer um Forza de nova geração, realmente de nova geração. Até porque o Forza Motorsport, a gente sabe, ele foi lançado cheio de problemas, o gráfico não é tudo isso, é até abaixo do que o do Forza Horizon 5, então a gente espera um game realmente de nova geração, agora chegando no Xbox e claro, no PC. O fato é que o que deu mais força para esse rumor do lançamento do Forza Horizon 6 foi um leaker que ele postou no Twitter as informações que ele tem de pessoal próximo a Upgrade Ground falando que o Forza Horizon 6 já está a caminho e que ele será apresentado no próximo showcase do Xbox. Eu já imaginava que ele fosse lançado esse ano, eu até já fiz vídeo sobre isso, já falei para vocês, por quê? Porque ano que vem a gente vai ter o lançamento de um grande jogo que é muito esperado por muitos, que é o GTA 6. Tá, mas Alucard, o GTA 6 não tem nada a ver com Forza, apesar de ter carros e tal, mas é um jogo com uma vibe totalmente diferente. Isso eu concordo, é diferente do Forza, até porque o Forza é um jogo de corrida, é voltado mais no arcade, mas é um jogo de corrida em si, não tem nada a ver com o GTA, mas por ser um grande lançamento, vai ser um lançamento que ele vai balançar toda a indústria dos games. Então, aquele pessoal que está aguardando um dinheiro para comprar um jogo ano que vem, com certeza ele vai comprar o GTA 6, apesar do Forza sair no Xbox Game Pass. Isso é uma vantagem enorme do Xbox, ter o jogo no dia do lançamento no Xbox Game Pass, então é uma vantagem muito grande para quem tem o Xbox. E o Forza Horizon vai sair no dia do lançamento, assim como todos os jogos exclusivos do Xbox estão saindo, mas com o GTA 6 é difícil de competir, por quê? Porque você pega todo o hype e ele fica voltado para o GTA, todas as notícias ficam tudo no GTA, o foco vai ser só o GTA. Então, mesmo que seja um jogo maravilhoso, o Forza Horizon 6, seria muito imprudente lançar numa janela de lançamento próxima ao GTA 6, porque daí você vai perder toda a atenção, o pessoal vai perder todo o foco do Forza Horizon 6. Mesmo quem goste muito de Forza vai dar uma olhada no GTA, então eu acredito que isso vai tirar o foco. Então, o ideal é lançar antes do GTA 6, e o GTA 6 ele está para ser lançado no início de 2025, e o ideal é lançar o Forza Horizon 6 agora no final de 2024. Eu acredito que ele vai chegar em torno do dia outubro ou novembro de 2024, eu chuto que é em novembro que ele vai chegar ao Forza Horizon 6. Aliás, deixe nos comentários qual mês que você acha que vai chegar ao Forza Horizon 6, se é em outubro, se é em novembro ou em dezembro, ou talvez até antes, em setembro, eu acho bem difícil. Eu acho que vai ficar entre outubro e novembro. Mas, e também deixa nos comentários que você acha de lançar esse ano, ou se tem que sair no mesmo ano que o GTA 6, então comenta aí embaixo. Mas vamos falar agora do Forza Horizon 6 em si. Será que está pronto já o Forza Horizon 6? Será que ele deve ser lançado? Eu acho que está mais que na hora de lançar o Forza Horizon 6. Até porque o Forza Horizon 5 ele já está saturado, o Forza Motorsport ele foi muito fraco, ele já perdeu, na verdade, muitos jogadores. Mas, mesmo com os updates que fizeram, não melhorou muito o jogo, para mim, pelo menos, não me prendeu muito. Eu voltei a jogar o Forza Horizon 5 e o Forza Horizon 5 é muito mais divertido, tem muito mais coisa para fazer, etc e tal. Mas, é um jogo que já está saturado, já está mais que na hora de sair o Forza Horizon 6. Eu acredito que ele vai se passar no Japão, ele vai ficar entre a China e o Japão. Já discuti isso aqui no canal, já fiz vídeo sobre isso também, faz muito tempo. Que vai ser ou no Japão ou na China, eu gostaria que fosse no Brasil, mas é muito difícil ser no Brasil. Deixe aí nos comentários em qual país que você quer que seja, se você quer que seja no Japão, na China ou no Brasil. Eu sei que muitos vão falar no Brasil, mas a gente sabe que está bem longe disso acontecer, mas claro, que a gente gostaria muito. Mas, voltando para a realidade, acredito que vai se passar no Japão, até porque toda a comunidade já perde isso há muito tempo. O Forza tem recebido muitos carros japoneses, mas também tem recebido muitos carros chineses. Então, por isso que fica a dúvida, será que vai se passar na China ou no Japão? Os dois são países excelentes, mas para mim, na minha opinião, eu prefiro que seja no Japão. Mas a gente não tem uma definição de onde ele vai se passar. Independente disso, eu vou trazer sempre as notícias aqui para vocês. E quando sair o Forza Horizon 6, vocês já sabem. Aqui vocês sempre vão ter vídeo de como ganhar dinheiro rápido e fácil no Forza Horizon. Já tem playlist aqui no canal do Forza Horizon 5, do Forza Horizon 4. Enfim, tem sempre uma forma de ganhar dinheiro rápido e fácil. Sempre eu vou deixar aqui para vocês. E quando sair o Forza Horizon 6, claro que eu vou trazer uma forma para ajudar toda a comunidade. E eu acho que esse ano tem tudo para ser um ano ótimo para o Xbox, porque a gente está recebendo agora o Hellblade 2, que parece ser um jogo incrível. E no final do ano, recebendo o Forza Horizon 6, eles podiam fazer um pacote com o Xbox Series X, já com o Forza Horizon 6 e também o Xbox Series S. Eu acho que venderia muito. Até o meu Xbox Series X, o pacote dele, o bundle dele, é do Forza Horizon 5, na parte de trás da caixa, está o Forza Horizon 5. Eu acho que eles podiam fazer isso com o Forza Horizon 6, o Xbox já vim com o Forza Horizon 6. Deixe aí nos comentários se vocês pretendem jogar o Forza Horizon 6 no Xbox ou no PC. Tanto faz se for o Xbox Series S ou Series X, mas comenta aí. Ou também para quem está jogando pelo xCloud. Por quê? Porque o Forza Horizon 6, com certeza, ele vai sair também no xCloud. E claro, qualquer informação nova eu vou trazer aqui para o canal, então não percam nenhum vídeo. E se vocês quiserem ganhar dinheiro infinito, rápido e fácil no Forza Horizon 5, eu vou deixar o vídeo aqui em cima, vou deixar uma playlist. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. A todo mundo que assistiu, muito obrigado e até mais.